Tudo bem, pessoal? Continuando aqui com as nossas novidades da SBU in situ na EUA 2022 Nova Orleans. Eu estou aqui com o Dr. Luiz Otávio Torres, que é ex-presidente da Sociedade Internacional de Medicina Sexual, atual secretário da SBU, presidente eleito também para a próxima gestão. E é interessante porque ele participou da moderação de um painel que teve no evento da Sociedade de Medicina Sexual Norte América, a respeito de ondas de choque, Dr. Luiz Otávio. Então, comenta um pouco para a gente quais foram os principais tópicos discutidos, porque isso ainda é um tema bastante relevante, inclusive no cenário nacional. Bom, boa tarde, boa noite, bom dia a todos. É um prazer estar aqui, Léo, com vocês. Bom, então assim, foi um painel onde você tinha pós e contras da utilização da litotripsia sarcopórea de baixa intensidade em problemas sexuais. A princípio, em doença de Peyronie, ficou claro que não tem nenhuma atividade, nenhum valor, então isso não deve ser realizado. E a dúvida, justamente o painel pós e contra, se pode ser feita para a disfunção erétil. Então, quem falou do prós que poderia ser feito, ele pegou uma série de artigos que existem na literatura, e muitos deles dizendo que isso daí tem um bom resultado, que poderia ser usado e que deve ser usado. Então, existe como realmente, de fato, existem vários trabalhos assim, fazendo o pró. E nesse cenário do pró, qual talvez seja aquele paciente índice que talvez tenha um benefício que a gente tem visto aí nas pesquisas, nos estudos? Parece que a única indicação seria naquele paciente com uma disfunção erétil vascular, arteriogênica leve. Você pega, por exemplo, um paciente com um problema grave, pós-prostatectomia radical. Então, esse paciente não deveria nem tentar, porque realmente não teria efeito. E aí, para completar, então, nos contras, o que ainda está dizendo contra dos guidelines ainda não trazerem essa opção totalmente ainda como utilidade na prática clínica? Então, a grande crítica do colega que falou do contra foi que esses estudos que existem na literatura, eles realmente, a metodologia de cada um é uma metodologia, o número de choques, as máquinas são diferentes, a fonte de energia é diferente e eles colocaram tudo junto nesses resultados. Então, é um resultado que, teoricamente, não é fidedigno, porque você não tem uma análise realmente estatística separada. Então, você fez uma grande miscelânea e os resultados demonstram, sem ter uma revisão sistemática, são estudos, em geral, com pequeno número de pacientes, de maneira que os guidelines da ISSM, da EAU, dizem que é investigacional e a DEUA diz que pode ser indicado, pode ser indicado em casos selecionados de arteriogênica leve. E um assunto que foi também abordado, Leonardo, foi o ponto de vista ético de se cobrar para fazer esses tratamentos, visto que esses medicamentos são considerados investigacionais. Então, apesar de, no mundo inteiro, ter pessoas que cobram, teoricamente isso não deveria ser feito. E não só isso, também houve uma discussão a respeito da questão de quem vai fazer essa aplicação. Lembrar que a onda de choque, que eventualmente possa ter algum cenário, é aquela onda de choque focal, que a radial não tem ação nenhuma, mesmo aqui nos Estados Unidos, eles enfrentam essas dificuldades em relação ao radial, tem fisioterapeuta fazendo, tem enfermeiro fazendo. No Brasil, a gente também tem esse cenário, né, infelizmente, mas também os urologistas aí têm que entender para quem realmente pode ser utilizada as ondas de choque. Mas, Otávio, obrigado, continue acompanhando a gente aí. Tchau, tchau.